São 11 horas e 46 minutos, a gente volta com mais um bloco do programa da comunidade, mais uma vez falando com você que está aí do outro lado sobre esse dia triste, um dia trágico aqui para a nossa cidade e infelizmente a gente pode dizer um dia triste para todo o Brasil, como se não bastasse o acidente aéreo onde vitimou toda a equipe técnica, todo o time da Chapecoense lá na Colômbia, agora a gente tem mais um desastre aéreo, dessa vez aqui na capital do Amazonas, aqui na cidade de Manaus, onde cinco pessoas acabaram morrendo. Uma das pessoas está neste momento recebendo atendimento médico de urgência e emergência no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, teve 90% do corpo queimado. A gente já falou hoje cedo com a Marquilze Pereira, onde ela trouxe as primeiras notícias do acidente no local. A gente está trazendo agora informações sobre o paciente não identificado, como a gente disse para você, de aproximadamente 40 anos, esse aqui é um boletim médico enviado pelo 28 de agosto com assinatura do técnico cirurgião geral que está fazendo acompanhamento e ele diz o seguinte, 40 anos a vítima não identificou, como a gente disse para você, deu entrada às 8 horas e 29 minutos. O avião caiu às 7h45, ele decolou, caiu minutos depois por volta de 8h05, 8 horas, 8h05. E o boletim médico diz o seguinte, ele é vítima de acidente aéreo com 99% do corpo queimado, não estou entendendo essa palavra aqui, referindo o nome da esposa Lara, levando a sala de reanimação para intubação, teve acesso venoso, monitoração da pressão arterial invasiva e a gente também está trazendo aqui que ele está no centro cirúrgico para limpeza cirúrgica das áreas queimadas. No exame o paciente está com sinal, apresenta um quadro gravíssimo, com sinais de queimadura em vias aéreas sob ventilação mecânica, acianótico hipocorado, acianótico quer dizer que ele está respirando, está com o rosto, não está com o rosto corado, inviável hemodinamicamente, instável, é melhor, instável hemodinamicamente. Ele diz o seguinte aqui, viu minha gente, aqui leigamente, claro, a gente tem um certo contato com o boletim médico, está trazendo informações de que ele teve 99% do corpo queimado, chegou gravíssimo, mas consciente, estava referindo ali o nome da esposa. Então a gente já sabe que essa vítima que está nesse momento recebendo atendimento médico no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, tem uma vítima chamada, tem uma esposa chamada Lara, mas ele igualmente não está identificado como os outros corpos que estão lá no IML, que segundo informações estão chegando ao IML. O diretor me passou uma informação que a gente vai fazer o que agora, diretor? Vai chamar a Marquilze? Vamos falar com a Marquilze Pereira que está no local do acidente, onde o Seripa está avaliando ali a situação para tentar identificar as causas do acidente. O que importa é que quem está lá no 28 de agosto, está recebendo atendimento e a gente espera que se recupere. A Marquilze Pereira vai trazer informações agora sobre o momento da retirada dos corpos. Ela acompanhou todas as notícias desde cedo, vai mostrar toda a área, a dimensão da área onde caiu e onde houve a explosão, abriu inclusive ali um local ali onde as árvores acabaram pegando fogo também. E a gente vai trazer informações com a Marquilze Pereira nesse momento, que está trazendo informações do local do acidente. Marquilze, é com você! Márcia, essa área aqui que a gente está é um terreno, é uma invasão, vários barracos foram construídos e a gente pode perceber, olha, vou mostrar para você, aqui tem um muro. Esse muro é que divide o terreno invadido da área de mata onde o avião caiu. Ali tem um buraco, é por esse buraco que as equipes de resgate tiveram acesso à área onde o avião caiu. Essas pessoas que estão ali na entrada são policiais da aeronáutica que estão aqui na área. Toda a área foi isolada porque tem muitas casas aqui próximas e lá dentro ainda, onde o avião caiu, estão os técnicos do Seripa e também do Instituto de Criminalística. Eles estão fazendo o trabalho de perícia, os corpos foram retirados agora há pouco. Cinco pessoas morreram, entre elas uma criança, uma menina de quatro anos, pelo menos é essa a informação que o Corpo de Bombeiros passou até agora. Em entrevista coletiva, daqui a pouco outras informações vão ser atualizadas. O que se sabe até então é que o avião decolou às 7h45 do Aeroclube com destino a Novo, Aripuanã. A capacidade da aeronave, que é um modelo Embraer 720, é para seis pessoas. Seis pessoas estavam dentro, cinco morreram e o piloto foi resgatado ainda com vida, porque ele foi arremessado do avião. Ele foi encontrado a 10 metros, mais ou menos, da aeronave. Um morador, eu conversei com um morador que retirou ele, ele pedia por ajuda. O morador retirou ele da área, levou-o até aqui fora. Foi quando o Corpo de Bombeiros chegou e levaram ele para o pronto-socorro, 28 de agosto. No Jornal em Tempo, a cobertura completa. Obrigada, Marquinhos e Pereira. E é essa sonora que eu quero, por favor, pedir do Cris, que o Cris já levante, para que a gente ouça de novo o que foi que o morador disse. O morador já trouxe essa primeira informação para a gente, dizendo que participou desse resgate. Já teve um que já trouxe para a gente, dizendo que participou do resgate. E um outro morador já traz a informação para a gente de como fez a retirada dessa pessoa que ainda estava viva e foi levada ao 28 de agosto. Vamos ouvi-lo agora. Coloca para mim a sonora. Não deu para tirar os outros? Não dava não para salvar as outras pessoas. O fogo estava muito alto? Estava. Teve uma segunda explosão lá, nessa segunda explosão. Tinha uma criança que ela estava viva ainda pedindo socorro. Só que nessa segunda explosão aí, aí tomou conta do avião todo. Aí nós conseguimos salvar só um cara, conseguimos uma rede e trouxemos ele para fora, porque ficava mais fácil de o SAMU ou o bombeiro levar ele para o resgate. Mas a situação é que é triste ver uma situação daquela do que aconteceu. Também não foi só eu que ajudei, várias pessoas participaram aí também para ajudar. Quando eu cheguei na hora... E foi grande? Foi. Tinha mais ou menos oito pessoas só lá dentro na hora que eu cheguei. Aí eu pedi para o pessoal arrumar uma rede, colocamos o cara na rede lá, carreguei ele, botei na rede e nós levamos ele para fora. Aí o bombeiro vinha chegando na hora, mas um policial lá, que eu não sei quem é esse cara, entendeu? E vejo assim que o cara é muito guerreiro, porque ele queria levar, era no carro da polícia na hora. Tantas pessoas nunca querem fazer isso, né? E eles não vão levar no carro da polícia, querem levar. Só que o bombeiro chegou na hora e a gente resolveu já botar na viatura do bombeiro, que talvez ele tenha um aparato melhor para socorrer. É porque nessas horas, nessas horas a gente descobre quem são os heróis. É nessas horas de tragédia, de loucura, de desespero, que a gente descobre quem é que tem um coração caridoso. Quem é que está ali para ajudar, mas infelizmente também descobre quem tem um coração pequeno. Quem é egoísta? Quem é triste? Que são as pessoas que estavam se aproveitando da situação para roubar os pertences das vítimas. Eu não esqueci de comentar a situação que o Juscelio Paiva trouxe para a gente aqui. O Juscelio trouxe para a gente notícias de que haviam pessoas, moradores das redondezas, que estavam roubando as malas e os pertences das vítimas desse acidente. Como é que uma pessoa, num momento desse de tristeza, num momento desse em que todo mundo se comove e tenta ajudar e salvar vidas, para ver qual é a vantagem que pode tirar num momento desse de tristeza. Mas como diz o diretor agora aqui no meu ouvido, não vou dar muita ênfase, não, não vou dar mesmo não. Não vou dar ibope e não vou comentar a tristeza e o coração ruim que tem essas pessoas de roubar esses pertences. Vamos enaltecer, vamos falar da ação das duas pessoas, pelo menos são as duas pessoas que ajudaram, que colaboraram. Nós trouxemos na primeira entrada da Marquinhos um morador que conseguiu tirar pessoas de lá e trouxemos esse outro, que acabou dizendo aqui que mesmo com fogo alto, mesmo numa área queimada, numa área de perigo, ele foi lá e conseguiu resgatar uma pessoa. Essas pessoas merecem os nossos aplausos, porque é nessa hora difícil, é nessa hora difícil que a gente vê os moradores ajudando, que a gente vê os moradores tentando salvar as pessoas e os policiais militares também, que são os verdadeiros representantes dessa farda e dessa corporação que merece o nosso respeito. Parabéns a todos os moradores que estão lá ajudando, que se compadeceram, que tentaram salvar pessoas, mas não conseguiram, porque não tinham o aparato necessário. Mas dentro das possibilidades deles, conseguiram salvar sim pessoas e uma dessas pessoas está sendo atendida no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. É nesse momento, são 11 horas e 55 minutos, que a gente volta a falar com o Juscelio Paiva, porque ele está lá no Instituto Médico Legal, está lá no IML e segundo informações da nossa produção, ele está acompanhando a chegada dos corpos. Os familiares estão lá no IML agora para tentar reconhecer quais são os corpos que, infelizmente, estão chegando ao IML e que vão passar pela perícia com os médicos criminalistas. Juscelio Paiva, me ouve? Oi, Marcelo Asmar, estou me ouvindo. É isso mesmo, nós ainda estamos acompanhando as suas criaturas do IML, que chegaram agora há pouco aqui no órgão e a informação que chegou é que a última viatura trouxe o corpo da criança que veio a óbito. Eu ainda não tenho aqui o nome dela, o verdadeiro nome, mas não foi identificado, mas que o último corpo seria o dela e, neste momento, eles iniciaram o trabalho de necróxia. Como eu tinha falado anteriormente, os familiares que chegaram foram colocados no auditório do Instituto Médico Legal e agora há pouco chegou mais dois carros com bastante gente, muitas delas saíram chorando, mas nós não sabemos de quem são realmente os familiares, porque ainda estão as pessoas procurando para realmente tentar identificar quem são essas pessoas que tiveram a óbito neste acidente. E, Juscelio, vou te dar uma informação e já vou te pedir para você tentar apurar com quem está neste momento no IML. Nós recebemos um boletim do Hospital 28 de Agosto, onde a pessoa que chegou para atendimento, que está neste momento sendo submetida a um procedimento cirúrgico, lá no 28 de Agosto, a pessoa chegou consciente dizendo o nome, o nome era Lara. Foram informações oficiais que acabaram de ser emitidas pela Secretaria Estadual de Saúde e a gente vai trazer essa informação para que você leve essa informação para essas pessoas que estão aí no IML. Existe algum parente, existe alguma pessoa de nome Lara, cujo parente está neste momento recebendo atendimento. Então, tenta identificar essa pessoa, veja se tem alguma dessas pessoas aí no Instituto Médico Legal, porque essa vítima que está viva e que está sendo atendida e que ainda não foi identificada, porque infelizmente os corpos foram queimados e os familiares vão ter essa dificuldade para poder identificar, essa vítima está no 28 de Agosto e referiu um nome, o nome da pessoa é Lara. Ninguém sabe se essa pessoa é filha, se é esposa, eu não me lembro agora se no laudo, por favor, Ivan, vou pedir para dar uma lida de novo aí no comunicado oficial do 28 de Agosto, se ele dizia que essa Lara era esposa, disse, né, disse que era esposa dele. Então, preste atenção, Juscelio, que eu vou pedir para você e vou te pedir que você entre em contato de novo conosco para saber se existe alguém aí com o nome de Lara, o marido está recebendo atendimento no 28 de Agosto. Ok, Juscelio? Ok, Marcelo, nós vamos tentar apurar essa informação e vamos tentar, né, falar aqui com os familiares que estão chegando e repassar essa informação a eles e tentar confirmar se realmente trata-se de alguns familiares deles. Com certeza, né, que eles devem saber aí que quem estaria indo viajar para Tuvaripuanã e nós vamos tentar identificar aqui esses familiares. Tá bom, então, Juscelio, muito obrigada. Mais uma vez, ele dizia que era esposa dele e o nome era Lara, ok? A gente volta a falar com você ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. 11 horas e 59 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, no decorrer do programa a gente vai trazer outros detalhes, vai trazer outras informações para você que está aí do outro lado e principalmente para que você fique a par desse dia tão triste e dessas informações que a gente está trazendo para você. 11 horas e 59 minutos a gente vai virar o relógio, é nesse momento que a gente muda um pouquinho de assunto e traz detalhes para você, informações para você, naquelas dicas que a gente sempre dá para você que está aí do outro lado. Vem aqui comigo. Olha só, gente, dê adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa o Imecap Redutor. Apesar de ser bem magrinha, eu sempre tive umas gordurinhas na barriga e uns pneuzinhos que me incomodavam muito. Nem para a praia eu nunca gostei de ir. Até que uma amiga me apresentou o Imecap Redutor. E eu comecei a usar todos os dias o creme na barriga e também tomar as cápsulas. Eu estou adorando o resultado, já perdi toda aquela barriguinha que me incomodava e agora eu estou indo para a praia bem mais tranquila. Viu só? Imecap Redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadrinhos. Imecap Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho, use você também Imecap Redutor de medidas. Imecap Redutor está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Angélica e Forma Bem. E ao chegar à farmácia, exige Imecap Redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Olha só, gente, você está vendo aí, né? Troca de farmácia, mas não troca de produto. Eu estava com saudade de fazer o nosso Agora Premiado. Ainda mais que a pessoa já está de cara com o bolo Tentação. Mas antes de falar do nosso Agora Premiado de hoje, que é um bolo da vovó Tereza, sabor Tentação, que já estou vendo aqui que é uma Tentação. Ai, que delícia! Que o bolo é uma Tentação. E eu já comi esse bolo. Esse bolo aqui, ele já foi encomendado no aniversário do nosso querido Jefferson Muniz. Ele é todo de chocolate por dentro. Eu sei desse bolo porque eu estava lá no dia do aniversário e comi a fatia que ele me deu. São 12 horas e 1 minuto. Você que quer participar do nosso Agora Premiado, vai ligar para os nossos telefones. 3307-3950. Só 3307-3950. É esse o número que está aí, você que está acompanhando aí. E principalmente o bolo da vovó Tereza traz vários sabores, inclusive bolos sem glúten. Glúten free, é bom que se diga. O pessoal que não pode comer trigo, já sabe que pode pedir o bolo de arroz. E o pessoal que pode comer trigo, pode comer doce e adora um limão, peça o bolo Hulk, o bolo de limão do nosso querido Salustiano e da Mônica. Por falar em Mônica, que é a filha dele, é Mônica, não é diretor. Pessoa esquece. Ai, graças a Deus, já pensei que já tinha trocado, meu Deus. É a Mônica, que é a filha do Salustiano. Nós temos outra Mônica aqui nos nossos estúdios. Vem para cá, bonita. Aí a Mônica vira para mim e fala assim, tu tá linda. É Verônica. Mônica é de onde? Coroada. Ah, não, eu tô falando aqui, olha, tu tá vendo aqui, ó, que tem um negócio aqui no meu ouvido? Sim. É o ponto, eu tô conversando com eles. É a dona Verônica. A Verônica lá do bolo da vovó Tereza, que é a filha do Salustiano, que faz os bolos junto com o Salustiano. E a Mônica Gabrieli, ela ganhou agora o premiado de ontem. E tava todo mundo aqui fazendo a maior confusão, querendo saber se essa Mônica não era a Mônica do Bruno. Tu és a Mônica do Bruno? Não, né? Não, não. De quem tu é a Mônica? Jefferson. Tu é a Mônica do Jefferson. Isso. Jefferson, tua Mônica tá aqui com a gente, tá? Fica ligada aí. Olha só o que a Mônica ganhou! Um vale presente do nosso, da nossa Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. É aqui pra ti, é? É aqui pra ti, né, Anderson? Jefferson. E a nossa querida Mônica Gabrieli, que é lá do coroado, que ela virou pra mim e falou assim, tu tá linda, eu falei pra vocês, é linda. Sabe qual é a diferença do estar linda e do ser linda? Ser linda, ela já acorda assim, linda. E está bonita, eu acordo com a cara desse tamanho, chego aqui, o pessoal se esconde, aí eu corro pro camarim e depois saio assim, arrumadinha. Passa no escuro. Mônica, tudo bem? Tá bem, graças a Deus. Assiste o programa todo dia, né? Todos os dias. Eu tô vendo na tua cara que tu assiste o programa todo dia. Loura já linda, vai querer fazer o que lá na Carol Beauty Center? Cuidar, ainda mais do beleza, né, que pra mulher nunca é demais, né, se cuidar, fazer as unhas, estar com as sobrancelhas bem feitas. Então eu vou lá na Carol Beauty Center, né? Olha só como ela fala direitinho. Ela tá nervosa, né? Muito. Ela tá falando melhor que eu, acho que eu vou até me esconder. Vai, tem que ter problema aí pra mim, vai. Eu tô aqui, gente. Diz aí, fala mais, Carol Beauty Center, o que que é mesmo? Porque é lugar de mulher bonita. Porque é lugar de mulher bonita, tem nome e endereço certo. E o que que a mulher tem que fazer pra poder ficar bonita? Tem que se cuidar, né, gente? Sempre tá com o cabelo bem arrumado, com as unhas bem feitas, né? Quem é que agradece lá na tua casa? O Jefferson. Meu esposo, a minha mãe também, que eu acho que deve estar me assistindo. Qual é o nome da tua mãe? Iris. Iris? Pra qual é a câmera? Ai, de ti, Iris. Se não estiver assistindo a Mônica agora. Porque ela tá aqui, toda querendo se arrumar pro Jefferson e pra família toda. E só por causa disso, quem mais tá lá? A Iris, o Jefferson? A minha sogra, a Maristela, e a minha cunhada, a Josiane. Maristela, legal contigo? Muito. Gente, essa história de que sogra não é legal é porque a Nora que não é boa. Uma Nora boa faz uma sogra legal. Tô mentindo, Mônica? Não tô mentindo. Não. Não tô mentindo, não, né? Vou mandar um beijo, Pestinho, Coração Explode. Nem um beijo, Pestinho, que a gente começou o programa hoje tão tenso. Então eu não mandei nem um beijo, Pestinho, Coração Explode. Vou mandar pra onde? Me diz, qual é a câmera? Tá as três câmeras aqui. Vou mandar pra essa câmera dessa pessoa pequena aqui, é? É nessa câmera aqui da pessoa pequena? Balança a câmera, pessoa pequena. Tá vendo a explosão? Não usa explosão de alma, pelo amor de Deus. Doze horas e cinco minutos, você que tá aí do outro lado, mandei um beijo muito importante para a nossa querida Maristela, pra cunhada, pro Jefferson e para a Iris, que é a mãezinha aqui da nossa Mônica. A Mônica está entregue. Pode pegar. Obrigada. Manda um beijo muito especial pra Carol, que se arruma linda, porque tu já é linda. Tu já vai dar um arremate. Obrigada. Tá? Gente, a gente vai pro intervalo, são doze horas e cinco minutos e ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente traz outras informações sobre esse trágico acidente que amanheceu hoje, deixou todo mundo aqui na cidade como ouvido. É já, já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.